Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado espiritual de você sonhar com uma criança com aparência feia ou você sonhar com uma criança que é um demônio. Muitas vezes a aparência feia dessa criança mostra que essa criança no seu sonho também possa ser um demônio. Olha só, se você tiver sonho relacionado a isso, sonhar com uma criança, quando você vai ver essa criança, ela é um demônio. Olha só pessoal, eu quero falar as consequências que você pode ter após ter esse tipo de sonho. Olha só pessoal, eu tive esse tipo de sonho, roubaram o meu notebook, infelizmente roubaram o meu notebook. E no outro dia pessoal, meu celular quebrou, fiquei até um dia fora aqui do canal que meu celular quebrou. Saiu mil e pouco pessoal, o conserto, tive que pegar dinheiro emprestado do banco. Então pessoal, foi logo após eu ter sonhado que eu ia pegar um bebê no colo, quando eu vi o rosto do bebê, o bebê era um demônio. Entendeu? Após isso eu acordei, eu já senti que coisa ruim estava para acontecer. E de fato aconteceu isso, entendeu? Aconteceram essas coisas ruins, mas graças a Deus eu já estou me recuperando, já arrumei o celular. Achei que eu ia ficar um dia sem celular, eu não posso ficar sem celular porque se eu ficar sem celular eu fico offline. E nem é muito ruim pessoal, mas você também pessoal, se você sonhar com um bebê demônio, geralmente representa um demônio agindo na sua vida. Muitas vezes pode trazer azar, pode trazer energia ruim na sua vida, que pode trazer consequências ruins também na sua vida. É um sonho muito negativo para se ter, geralmente pode representar ataque espiritual, problema em sua vida, problema em seu destino. Pode ser que você passe por algumas situações difíceis, igual eu passei por uma situação difícil, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, só o notebook eu ainda não recuperei, mas mais para frente eu compro outro, porque às vezes eu preciso. Mas graças a Deus as coisas estão indo bem, apesar que eu passei esse momento difícil. Se você sonhar com um bebê ou uma criança com a aparência de um demônio, você tem que repreender, tá? Pois coisas ruins podem estar acontecendo no espiritual, muitas vezes você pode estar sofrendo com isso, tá bom? Geralmente o bebê demônio pode representar alguma coisa na nossa vida. E geralmente o bebê demônio representa que existe um demônio na sua vida agindo. Uma coisa que eu aprendi pessoal, tem coisa que a gente não pode nem falar nem para os ares. Mas, sabe o que? Parece que existe espírito, coisas ruins. Quando você fala, esse mês eu falei tanto que eu ia economizar, mas eu falei para mim mesmo. Eu falei, esse mês eu vou economizar, esse mês eu vou economizar. Aí, fui roubado, meu celular foi quebrado e no final das contas acabei economizando nada, nada. Acabei gastando mais do que eu pensei que eu ia economizar. Parece que coisas ruins escuto quando a gente fala algo bom. Então tem coisas que infelizmente parece que a gente tem que evitar falar, até falar. Porque parece que quando a gente fala algo, vem e acontece ao contrário, tá bom? Quando você tem esse tipo de sonho, você tem que também repreender, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus pessoal e até mais!